Aqui é o DJ Igor Presson Olha dentro dos meus olhos e diz que não me ama mais Joga sua corda meu DJ Aquele sentimento eu acho que ficou pra trás E agora estou chorando sem teu amor E agora estou chorando sem teu amor Igor Presson Tanta ilusão, só decepção Machucou meu coração e agora não tem perdão Dediquei a minha vida toda a você Então virou a costa e não quis nem saber E agora estou chorando sem teu amor E agora estou chorando sem teu amor Que todo aquele sentimento eu acho que ficou pra trás Ficou pra trás Que todo aquele sentimento eu acho que ficou pra trás Ficou pra trás E agora estou chorando sem teu amor E agora estou chorando sem teu amor DJ Betinho Isabelense Igor Presson Igor Presson Por que você não volta? Porque você não volta Meu amor Meu amor Te peço Meu amor Te peço Estou ficando louca Só penso em você Meu amor Tu és Meu amor Tu és Igual A noite as estrelas iluminam meu quarto Me sinto tão só Falando com a lua Peço teu amor Tem excelentes textais Em algum lugar Oh, meu amor Só nós dois Falando com a lua Falando com a lua Açaí e pimenta Oh, 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 oh Ai, que delícia I feel it like I'm famous They talk of the town They say I've got a mess I've got a mess I tell you no I know Cozinais song goes down So we're talking back Yet it's don't get back Oh, oh And I'm in the stars Like all my room I see but myself Talking to the moon Trying to catch you Uh, ooh, 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 ooh Filosy world where the time Talking to me too Oh, I'm a fool Oh, see the moon Talking to the moon Talking to the moon O DJ dos roques doidos Duas paixões me dividem Um é por dinheiro, outro é por amor O que fazer se tem o que escolher? Está tão difícil esconder, não dá não Se escolher a mão, eu vou perder o luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar Se escolher a mão, eu vou perder o luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar Anda, batidão Duas paixões me dividem Um é por dinheiro, outro é por amor O que fazer se tem o que escolher? Está tão difícil esconder, não dá não Se escolher a mão, eu vou perder o luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar Se escolher a mão, eu vou perder o luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar Se escolher a mão, eu vou perder o luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar Se escolher a mão, eu vou perder o luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar Aqui é o DJ Igor Pressão Joga sua corda, meu DJ O tempo nossa vida passa, tem motivos e que com o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder, então baby fala pra mim Que gosta de mim, que gosta de mim Baby fala pra mim Que o tempo não mudou, seu jeito de gostar Que, que ainda gosta de mim Eu sei que neto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir Um eu te amo, adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Baby fala pra mim Que gosta de mim Baby fala pra mim Que o tempo não mudou, seu jeito de gostar E, que ainda gosta de mim Será que tudo que por nossa vida passa Tem motivos e que com o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder, então baby fala pra mim Que gosta de mim Baby fala pra mim Que, que o tempo não mudou, seu jeito de gostar Que, que ainda gosta de mim Eu sei que neto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir Um eu te amo, adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Baby fala pra mim Que gosta de mim E, que ainda gosta de mim E, que ainda gosta de mim Joga sua corda, meu DJ Não quero mais você Vou encontrar o meu favor Estou cansada de sofrer Manda fruto da terra Igor Presão O DJ dos Rocks Doidos Amor, eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia fosse te perder Errei em machucar seu coração Hoje sei o quanto doido Hoje sei o quanto dói a solidão Você me perdeu e agora chora Vai, vai, vai Vai, vai, meu amor Você com a hora eu aprendi Não pense que vou ficar sozinha Triste e solitária Implorando seu carinho Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer Nessa balada Eu vou curtir dançar Junto com o JC Eu vou me apaixonar Com essa equipe Curtindo o som Eu vou Junto com o JC O som que é um show Nessa balada Eu vou curtir dançar Junto com o campeão Eu vou me apaixonar Com essa equipe Curtindo o som Eu vou Junto com o JC O som que é um show Banda, fruto da terra A maior emoção de sua vida Joga sua corda, meu DJ Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda ontem Insisti em te ligar Não sei por que Não atendeu Quem nunca viveu Um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje De ilusão O meu coração É quem diz não eu Virou ilusão Alô, banda R15 Vamos disparar o sucesso Vamos sim Bruna e trio A mulher Mas se as lembranças Trazem a você tanta dor Apague da memória Porque não sinto o amor Ainda ontem Vi seu número A chamar Resolvi não atender Quem nunca viveu Um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje De ilusão O meu coração É quem diz não eu Virou ilusão Quem nunca viveu Um amor Que depois virou ilusão Não disse ser eterno Que você chama hoje De ilusão O meu coração É quem diz não eu Virou ilusão É quem diz não eu É quem diz não eu É quem diz não eu É o mega 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 explosão É o mega Mega explosão Você que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Você que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Joga a sua corda, meu DJ Igor Presão Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? Talk like this Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? DJ Biddy tá tocando e a galera dá valor Com sua nova performance, ele faz um show Eu não quero nem saber, eu vou é perguntar Cadê o DJ Biddy? Ele nada de chegar Cadê o Biddy? Talk, 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 talk like this Cadê o Biddy? DJ Biddy? Ele nada de chegar Cadê o Biddy? DJ Biddy? E a festa vai começar Cadê o Biddy? DJ Biddy? Ele nada de chegar Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? Cadê o Biddy? Put your fucking head up! O maior sucesso é em Tecno Melody M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-malon-branco É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino Toca DJ, a nossa canção, eu quero te entregar meu coração E sentir a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim Sinto a tua voz dentro de mim A me chamar, não consigo disfarçar Sinto a tua voz dentro de mim A me chamar, não consigo disfarçar Então meu DJ do pressão, joga sua corda e dá seu depressão É o hino, 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 é o hino Toca DJ, a nossa canção, eu quero te entregar meu coração E sentir a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim Sinto a tua voz dentro de mim A me chamar, não consigo disfarçar Sinto a tua voz dentro de mim A me chamar, não consigo disfarçar Se eu fosse um garoto eu faria diferente Eu não te tratava assim Igor, pressão Te magoava assim Não me deixava só aqui Chegaria mais cedo No nome de madrugada Não te trairia, não faria nada Que te magoasse assim Eu cuidaria mais de mim Não sairia tanto Só com os meus amigos E te levaria pra conhecer comigo Eu não te deixava assim Querendo separar de mim Mas você é um garoto Eu tenho que entender Todo homem leva um tempo pra poder crescer Para e pense um pouco Pense mais em mim Porque se eu fosse um garoto Eu não te tratava assim Igor! Te magoava assim Eu não te deixava assim Chorando por causa de mim Uh, 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 uh Açaí, Brinina Aqui é o DJ Igor, Pressão Solteiro, melhor que enrolar Há muito tempo amando, desejando, vou arriscar Agora vou até o fim, porque tá vivendo pra mim Era só curtição, eu não vou me marrar Agora eu posso, eu vou investir todas No novo Mega Príncipe, quero beijar tua boca Aí eu gosto, eu fico muito louca Coiticeia de Elson, eu beijo muita boca Eu posso, eu vou investir todas No novo Mega Príncipe, quero beijar tua boca Aí eu gosto, eu fico muito louca Coiticeia de Elson, eu beijo muita boca Solteira, solteira No Mega Príncipe, eu vou fazer o pé Solteira, solteira No Mega Príncipe, eu vou fazer o pé Manda aí, me zinque Sucesso! Aqui é o DJ Igor Pesson Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance eternou É bobagem e é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto à noite Sinto à noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Agora que voltou Sorri 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 Manda AR15 Disparando sucesso Brilhando em vida Sorri Igor Presão Vem dois um pro outro É assim eu e você A gente combina Até no jeito de ser Eu fico nas nuvens Basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer Porque ninguém te ama Se eu que sou Meu amor O meu mundo Te entreguei em tudo porque Eu te amo Tanto, tanto Te amar é meu maior prazer Se sinto num sonho Pois sei que você é real Não fico um dia Vou Sem te amar Banda, banda, anjos do Melody É sucesso Banda, partidão do Melody Sucesso Joga sua corda, meu DJ Hoje, açaí e pimenta Mexeu com a mente Mexeu com o guerreiro Usando a conspiração Assim dizia o perigoso elemento Meu mano, escuta só o que ela tá dizendo Que não te ama mais Até rolou traição Já era O recalcado e meninou A mentira em mão E o guerreiro partiu Atrás da mina com o net de nove Na mão Deu de ódio pela tal traição E tá de volta ao seu lado Neuroticão E quando a encontrou Deu logo dois tiros no peito Que a derrubou Com muita dor chorando Ela perguntou Qual é o motivo desses tiros Meu amor Deixa ele lhe respondeu Te dei o meu amor Mesmo assim você me traiu Foi nessa hora Que a tua casa caiu Desesperado ele ficou Quando a ouviu Quando a ouviu O último suspiro falou Eu nunca te traí Que sua mente envenenou Sua mãe chorando Gritou quando ela morreu Minha filha tava gravida De um filho teu De um filho teu É A moral da história Eu já vou contar Não é em qualquer O que se deve acreditar Ele acreditou Hoje chora demais Seu grande amor Não volta mais Ele percebeu Faltamente atrasado Que a ser mentido O mal pode estar do seu lado Sem chorar a mãe Dois irmãos e o pai Porque ela não volta mais DJ Igor Pressão de Mosqueiro Igor Pressão O super dinâmico Na 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 O super dinâmico Na 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 O super dinâmico Na 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 O A festa vai começar E com você eu quero estar Eu quero ter os teus beijos Com gosto de mel O som do traço sofisticado DJ Netinho popular Tendo o mega preferido do Pará DJ Vander Do Super Dinâmico, ninguém me segura O tempo não para, eu danço esse melódio Vou com DJs Netinho e Vander Custindo o Super Dinâmico Do Super Dinâmico, ninguém me segura Do tempo não para, eu danço esse melódio Vou com DJs Netinho e Vander Custindo o Super Dinâmico Super Dinâmico, Super Dinâmico DJ Netinho popular Super Dinâmico, Super Dinâmico Super Dinâmico, tô com DJ Vander Super Dinâmico Banda, Açaí e Pimenta Ai, que beguiça Super Dinâmico Super Dinâmico Super Dinâmico A festa vai começar E com você eu quero estar Eu quero ter os teus beijos Eu quero ter os teus beijos Com gostos de mel O som do traço sofisticado DJ Netinho popular Tendo o mega preferido do Pará DJ Banda, Açaí e Pimenta Para, eu danço esse melódio Vou com DJs Netinho e Vander Custindo o Super Dinâmico Super Dinâmico, Super Dinâmico DJ Netinho popular Super Dinâmico, Super Dinâmico Super Dinâmico Vou com DJ Vander Super Dinâmico E com pressão Banda, Açaí e Pimenta Ai, que delícia Então, meu DJ Igo Pressão Joga a sua corda E dá seu de pressão Igo Minha menina confusa encontrei Agora é tarde, já me apaixonei Acho que ela tem medo de gostar Já deve ter sofrido por amor Quem sabe posso até mudar Teu jeito de pensar Se acha que todo homem não presta Vem, deixa eu me transformar Tô pra te agradar Vem, deixa eu ser teu herói Eu vou me aranhar Se jogo A minha teia de amor Eu vou me aranhar Se jogo A minha teia de amor Eu vou me aranhar Se jogo A minha teia de amor Eu vou me aranhar Se jogo A minha teia de amor Manda aí, Mziki, sucesso! O DJ das Rocks Doidos DJ Igor Pressão de Mosqueiro Eu adoro quando toca em mim Oh, e a forma que me faz sorrir Oh, seu beijo é doce e me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Oh, 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 não Quando acordei e você não estava Bateu a saudade, a vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar O nosso amor, é tão lindo, é tão bom Meu amor, segura em minha mão Meu amor, tenho as estrelas no céu Meu amor, quero lhe entregar Vem comigo, segura em minha mão Segura em minha mão Quem foi que disse que não pensou em você? Igor Presão Quem disse que não choro por você? Eu adoro ouvir a tua voz Adoro quando me chamas de meu amor Não se preocupe, meu bem, estou aqui Se eu te perder, meu mundo para Nada tem sentido, é melhor nem falar Que tal um beijo agora? Me abraça e eu nunca vou te deixar O nosso amor, é tão lindo, é tão bom Meu amor, segura em minha mão Meu amor, tenho as estrelas no céu Meu amor, quero lhe entregar Vem comigo, segura em minha mão É tão lindo, é tão bom Vem comigo, amor Quero lhe entregar Vem comigo, segura em minha mão Tenho as estrelas no céu Vem comigo, segura em minha mão Do nosso amor Aqui é o DJ Igor Presão Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só bora dizer Tudo que eu sinto por você Com o DJ Alessandro Duarte E o DJ Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o vermelho Vou amar você Ela está de volta mais uma vez Banda, banda Os Brothers Os Brothers Os Brothers Os Brothers Os Brothers Estou pensando em mim Estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque só bora dizer Tudo que eu sinto por você Com o DJ Alessandro Duarte E o DJ Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o vermelho Vou amar você E a equipe para o vermelho Quando eu te vi Gostei Quando eu te vi Gostei também E a notada que eu te dei Não sei Estava tremendo Como você foi Até mais ou menos Quando eu fui te beijar Beijei Quando eu te abracei Te amei Naquela noite Falamos de estrelas Prometi ligar Ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tanto assim Te amo tanto assim Banda Oscarinhas! Cara a cara com o sucesso! Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei também E a notada que eu te dei, não sei, estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando foi te beijar, quando te abracei Te amei, naquela noite falamos de estrelas Prometi ligar, e você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, 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 ó Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, ó Te amo tão tão assim, 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 ó Cinco horas eu com o coração na mão Já com sete não larguei o violão Em quatro notas eu fiz essa canção Como eu queria te falar tudo o que eu penso Você pode me insistir enquanto eu tento Que me perco no meio dessa confusão Uma chance pra te ter aqui comigo Dois minutos são tudo o que eu preciso Quatro notas pra fazer você entender Tô procurando, não consigo encontrar Os motivos pra essa história acabar Só me resta esperar que isso não seja o fim Eu já tentei dizer Eu quis te convencer Que ao seu lado é onde eu devo ficar É só você deixar Uma hora com você no telefone Sete dias e agora você sume Quatro notas só pra eu me distrair Você me enche mas eu nunca falo nada Como eu queria ser a sua namorada Mas pensando bem é melhor deixar assim Eu já tentei dizer Eu já tentei dizer Eu quis te convencer Se ao seu lado é onde eu devo ficar É só você deixar É só você deixar E se você chegar Pedindo pra voltar Já vai ser tarde demais Já vai ser tarde demais Demais Quando você chegar E pedir pra voltar Eu já tentei dizer Eu já tentei dizer Eu quis te convencer Joga sua corda Joga sua corda, meu DJ 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 Igor pressão Joga sua corda, meu DJ O solta, solta, solta Se a palavra é certo e você tá ligado Pode acreditar com nós é sem esquema Estamos todos juntos sempre lado a lado Nossa vida louca mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cardeado, faz o povo rir Com tua palavra mando mal embora Liberdade já que eu vou cantando assim Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz quem está do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar se lembra do passado É poder compartilhar os sentimentos E saber fazer feliz quem está do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar se lembra do passado Amar Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida loucura é um dia triste Quem é vida loucura é um dia É poder compartilhar os sentimentos E saber fazer feliz quem está do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Dando a volta por cima dos maus momentos Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar se lembra do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Dando a volta por cima dos maus momentos Saber perdoar se lembra do passado Aqui é o DJ Igor pressão Joga sua corda meu DJ Ei Para, 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 para Treme, 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 treme Hahahaha Oh menino, oh menino, que negócio é esse Hélice Juninho faz todo mundo tremer Hélice Juninho faz todo mundo tremer Então como ela treme então Então como ela treme então Então como ela treme Treme, treme, treme Digi, 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 digi na mazuca Hélice Juninho todo mundo se assusta Tigue, digi, 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 digi na mazuca Hélice Juninho todo mundo se assusta O DJ que sacode em todo o estado do Pará O DJ que sacode em todo o estado do Pará Alice e Juninho, todo mundo vai vibrar Alice e Juninho, todo mundo vai vibrar Agora, joga a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Treme, 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 treme Treme, 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 treme Alô, alô Vamos lá, Dudu! Mãe da Marinha Eugênia! Agora se chegou a hora, eu não posso acreditar Todo mundo preparado que a festa vai começar DJ Alice e Juninho, metralhando sem parar E todo mundo vai gritar É super pop! É super pop! É super pop! É super pop! Agora o águia tá tocando e todo mundo vai dançar A dança do ombrinho que o DJ vai ensinar Essa é a nova onda E o pop inovou Alô, DJ, comece o show! Ombrenho, 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 ombrenho Pree, rei, 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 rei Agora se chegou a hora eu não posso acreditar Todo mundo preparado que a festa vai começar DJ Alisson Juninho metralhando sem parar E todo mundo vai gritar É super pop É super pop DJ Igor Pressão de Mosqueiro É super pop